Lisa, você parece tão atenciosa. O que está acontecendo? Pai, eu preciso me vingar de Sarah. Você tem alguma ideia do que eu posso fazer? 1. Deixe-me pensar sobre isso por um minuto. O que é mais importante para Sarah? 2. Ela gosta de boas notas. Devemos fazer uso disso. Eu preciso enganá-los. Eu tenho uma ideia. Sarah é nova na escola, certo? Sim, ela é nova na nossa classe. Então, ela não sabe que você está escrevendo um teste na segunda-feira. Sim, ela sabe disso. No entanto, ela não conhece o assunto. Isso é muito bom! Vamos dar a ela informações falsas. Estamos mentindo para Sarah? Sim, do jeito que ela mentiu para você. E por que ela deveria acreditar em mim? Ela não vai. As informações devem vir de outra pessoa. Eu sei como fazer isso. Olá, Moritz. Diga-me, o que você acha da Sarah? Eu não gosto deles. Eu também não gosto deles. Ela é má. Tenho uma ideia de como podemos nos vingar dela. Como devemos fazer isso? Vamos enganá-los. Dizemos que faremos um teste de história na segunda-feira. Mas faremos um teste de matemática na segunda-feira. Boa ideia! Cuidado, ela está chegando. Ei, Simon, você já estudou para o teste? Sim, já estou estudando há uma semana. Sim, o teste será muito difícil. Você quer dizer o teste de matemática? Não, não temos matemática na segunda-feira. Falaremos sobre o teste na história. O que? Estamos fazendo um teste na história? Sim, há muito o que aprender. Obrigado, eu ainda não sabia disso. Não tem problema. Estamos felizes em ajudar, Sarah. Bom dia, queridos estudantes. Espero que você tenha aprendido muito. Hoje estamos escrevendo um teste muito importante. O tópico é matemática. O que? Matemática? Mas pensei que estávamos fazendo um teste de história. Quem disse isso? Moritz, Simon e Lisa. Isso é verdade, Moritz? Não, não dissemos nada sobre isso. Sarah, vamos começar o teste agora. Não me importa se você estudou. Você tem 60 minutos. E aí, Sarah? Por que você está chorando? Com certeza vou tirar um 6 no teste. Por que você mentiu para mim? Você não deveria ter mexido comigo. Isso é o que você ganha com isso? A vingança é doce. Sobre o que a turma escreve um teste? A. Física. B. Matemática. C. História. Escreva um comentário. Gabi.